Oi gente, o vídeo de hoje é curtinho, é um short E hoje eu vou mostrar a vocês aonde é que eu pego essas folhas aqui Pra colocar nas plantas, compostagem Aqui é folha de, folha de laranjeira que vão caindo Aqui, todo dia tem folha, todos os dias Vocês já viram essa laranjeira aqui no canal, outras vezes mais de uma vez Se quiserem fazer um tour, aí no canal inclusive na primeira colheita dela Na primeira safra eu mostrei, tem alguns aninhos, alguns anos Ok? Então é uma ótima compostagem aí, para a terra e para as plantas Folhas, qualquer folha, de qualquer vegetal, de qualquer planta De qualquer árvore Se não é inscrito no canal, se inscreve